Oi, eu sou o professor Ricardo André Soletti. Nesse vídeo você vai ver a resolução da questão número 49 do vestibular da URGS de 2024. Se você gostar do vídeo, dê seu like e se inscreve no canal, você vai ser muito bem-vindo. O que diz a questão 49? Considere as seguintes afirmações sobre os números complexos. Afirmativa 1, o módulo de Z igual a 3 mais 4i é módulo de Z igual a 5. Afirmativa 2, se u igual a 1 mais i e v igual a 1 menos i, então o módulo de u vezes v é igual ao módulo de u vezes o módulo de v. Afirmativa 3, para que w abre parênteses 3 menos x, fecha parênteses mais, abre parênteses x mais 4, fecha parênteses i, ou seja, esse parênteses está multiplicando i, seja um número real, é necessário e suficiente que x igual a 3. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas 1. Alternativa B, apenas 3. Alternativa C, apenas 1 e 2. Alternativa D, apenas 2 e 3. Alternativa E, 1, 2 e 3. Qual será a resposta? A primeira afirmativa, temos um número complexo, R, que é dado pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é que é o a? A é a parte real e b o coeficiente da parte imaginária. Portanto, aqui está meu A E esse aqui é meu B E aí é só colocar na fórmula Pi 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado Que vai dar 9 mais 16 Que resulta raiz de 25 Que é 5 Então, a primeira afirmativa está Correta ou certa, como vocês queiram A segunda afirmativa Eu tenho um número complexo chamado 1 Que é 1 mais i E um número complexo chamado v Que é 1 menos i E eles são conjugados Por que eles são conjugados? Porque muda o sinal Do coeficiente do imaginário E só esse pode mudar Certo? E aí pede Se eu fizer a multiplicação E tirar o módulo Vai ser a mesma coisa Que eu fazer os módulos individuais E multiplicar Vamos fazer no passo a passo Primeira coisa Eu vou fazer a operação U vezes v Ou seja É 1 mais i Vezes 1 menos i Aqui a gente tem que fazer Uma distributiva Só que isso É uma fatoração De Soma pela diferença Não é? E daí dá o quadrado primeiro Menos o quadrado segundo Mas vamos no passo a passo U vezes v Vamos lá U vezes v 1 vezes 1 dá 1 1 vezes menos i Menos i I vezes 1 dá mais i I vezes menos i dá menos i ao quadrado Esses i's aqui desaparecem U vezes v vai ser 1 menos i ao quadrado E aí eu preciso me lembrar Da potência do i E a potência mais importante Ó Observação I ao quadrado é Menos 1 E eu preciso substituir E aí eu tenho que U vezes v vai ser 1 menos Menos 1 Menos por menos Mais E aqui vai dar 1 mais 1 Portanto U vezes v vai dar 2 Certo? Vai dar 2 E simplesmente Só tem parte real Então Para eu fazer U vezes v Eu teria A ao quadrado Mais b ao quadrado Esse número complexo aqui Vai ser 2 mais 0i Ou seja U vezes v Vai ser 2 ao quadrado Mais 0 ao quadrado Porque a parte Imaginária é 0 Portanto O coeficiente é 0 E aí E aí U vezes v Vai dar raiz De 2 ao quadrado Que eu não preciso nem fazer Eu posso cortar E chego à conclusão Que isso aqui é 2 Resolvida a primeira parte Ou seja Eu já sei Eu já sei Que isso aqui O que é 2 E o U e o v Vamos fazer U é igual A 1 mais i O módulo de 1 Vai ser raiz De a ao quadrado Mais b ao quadrado Agora vocês já sabem O a é 1 E o i Vai ser 1 também Ou seja U Vai ser 1 mais 1 U vai ser Raiz de 2 Módulo de 1 É raiz de 2 Módulo de v Vai ser 1 menos i Então O módulo de v Vai ser 1 ao quadrado Menos 1 ao quadrado Que vai dar Ah, aqui é mais Desculpa 1 mais 1 Que vai dar Raiz de 2 Opa E agora? Agora eu descobri Que isso aqui É raiz de 2 E isso aqui É raiz de 2 E como é que Isso vai ficar? Bom Eu vou brincar Com vocês agora E vou trazer Para cá Eu tenho que 2 é igual A raiz de 2 Vez a raiz de 2 Raiz de 2 Vez a raiz de 2 Mesmo índice Multiplica radicando Que vai dar Raiz de 4 E raiz de 4 É 2 Portanto Essa aqui Também está Correta Essa aqui Essa afirmação Está Correta Então Eu já sei Que a primeira Isso é correta E sei que a segunda Também é correta A terceira Afirmação Tem que ter cuidado Porque é ali Que tal Pegar ratão Diz o seguinte Eu vou ler Para vocês Novamente A terceira Afirmativa Para que W Igual a X Menos 3 Mais X Mais 4 Que multiplica I Seja um número Real É necessário O suficiente Que X Seja 3 Então Se X For igual a 3 Ele vai ser Um número Real O que Que é um número Real O número Real Me pede Que isso aqui Fique 0 E isso aqui Isso aqui tudo Que é a parte real Tem que ser Diferente de 0 Então Olha aqui Se X Menos 3 Tem que ser Diferente de 0 X Tem que ser Diferente de 3 Pode ser Qualquer valor Mas não pode ser O 3 Então Não pode ser Igual a 3 Tem que ser Diferente de 3 E essa aqui Está aí Qual vai ser a resposta Para a questão A resposta Para a questão Vai ser a seguinte A primeira Alternativa Certo A segunda Certo Também A terceira Errada No gabarito Seria a letra C Se você gostou do vídeo Dê seu like Se inscreve Tchau 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 Tchau